Mesmo em meio às lutas eu não vejo como sol Te sinto aqui Comigo em tempo assim Todas as aflições que eu tenho que enfrentar O Senhor está sempre a me protege Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu soube em mim Eu tenho chamado O Senhor amado, vou brincar lá Eu tenho chamado O Evangelho anuncia Eu te grito E o vento dá o amor E eu sei que Deus não abre mão de mim E eu sei que Deus não abre mão de mim E eu sei que Deus não abre mão de mim Eu soube em tempo assim Eu te grito E eu sei que Deus não vejo como sol Eu tenho o meu Deus E eu sei que Deus não vejo como sol Só pra contra mim Os problemas tentam Pra bater Lembra um grande eu sou Me enviou Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu escolhido Eu não me enviar minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão em mim Eu não me enviar Eu não me enviar Eu não me enviar Não há mais tempo Pra olhar pra trás Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido Eu fui escolhido O bem que dá minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão em mim Eu não me enviar Eu não me enviar Jamais vou me calar Eu tenho chamado O Evangelho anuncia que eu fui escolhido O vento da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim